JAK TODO DIA Bom dia galera, paramos aqui na sombrinha cara Para falar com vocês Pô, decimei se morrer, estou cansada Hoje é a primeira aula de natação do John Tá feliz, filho? Tá empolgado Tá entendendo nada, na verdade, né? Gente, a aulinha vai ser com uma professora particular para o John Ela falou assim, já que não precisa trazer nada Que eu tenho tudo aqui Então eu só trouxe um chapéu E eu não sei como é que vai ser daqui pra frente agora Vamos lá, que ela está esperando já ele lá na piscina Vamos que vamos Aqui, já desencontrou o carrinho dela Ó como é que é Tá escrito natação aqui atrás, ó Natação em domicílio E é da cor do carro do John Que é isso, hein, filho? Carro igual da professora É um momento especial, né, galera? Porque querendo ou não, é a primeira aula dele É natação? É Vai ser com a primeira professora Seu filho tá crescendo Cara de patrão Tá, 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 patrão Tá, 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 patrão Chegamos Água que é muito importante a gente trouxe Bora lá Subi agora 50 degraus Degraus Desculpa, português Estaciona no carro Vamos 1, 2, 3 e... Já! Tu quando era pequeno Tô fez natação alguma vez Nessa vida? Nossa, tem umas costas bonitas De um nadador É natural Tudo natural Olha lá ela Tô esperando o John Tem algum peixinho aí? Tem algum peixe, será? Quem que vai nadar? É a reação dele, ó Espero que ele vá com ela, meu Deus Tudo bem? É a primeira vez que você vai te derrada? Família, é? Sim, titia, eu sou um grude Igual um cabadinho Tá com quanto? Um ano e seis Um ano e quatro Desculpa, um ano e quatro Vamos no chão, vamos sentar aqui Vamos? Quantos peixes? Eu acho que eu quero ser um igual a esse Uau! Uau! Ai, que legal, gente! Uau! Que legal! Deixa eu ver no chá Ela tá fazendo amizade com ele primeiro Entendeu, gente? Vai com nós Um, dois, três e... Uuuuh! De novo Isso Um, dois, três e... Uuuuuh! Jove, jove! Olha o peixe, hein? Um, dois, três e... Uuuuh! Morri! Uuuuh! Muito bem! Um, dois, três e... E aí E aí Saiu, bem-vistá De novo, bem-vistá Já tá até no colo dela Que isso! E aí Caraca, foi muito rápido Entrou, 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 entrou o muro Entrou na água Uuuuh! Uuuuh! O meu filho tá nadando, ó! O meu filho tá nadando, ó! E aí E aí Isso, bem-vistá Ata andando Roar Roar Arquata 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 Uuuuh! Uuuuh! Esse tá voando O show tá voando, gente! Tu não queria que ele fizesse esporte, então? Vai ser nadador! Vai ser nadador! Vai nadar pra abrir a respiração pra praticar outro esporte. Qual o Diego? Pode ser qualquer um. Qualquer um? Futebol. Nossa! A estrutura falou pra Jaqueline não trazer nada, ela levou ao pé da letra, né? Era nada de brinquedo, né? Ela não trouxe sunga, não trouxe roupa de banho, não fez nada. A visão tá direitinho com aquela roupa lá, mas não sei. Na próxima aula eu vou trazer roupa. É, faz a bolinha. Vê se tá ruim pro John, gente, essa piscina inteira pra ele. Tá lá no fundo já com a professora. O papai tá todo orgulhoso. É lindo porque... Tá maluco. É! Mamãe entrou! Que legal! Agora demos uma pausa pro John poder estar mamando, né? A gente precisa respeitar essa vontade dele. Cada criança tem seu tempo. É verdade. Que legal! Música 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 Ó, de novo. Ó, mamãe sabe também, ó, filho. Música Música Como é que é? Isso. Isso. De novo, hein? Um borbulhão. De novo, de novo. Tô precisando de mais aulas de natação. Muito bem. Muito bem, Jundião. De novo, hein? O elefante é teimoso Por isso não sabe nadar Eu vou chamar o John Pra modar no seu lugar É um, é dois, é três e... Uhul! Jundião! Muito bem. De novo, de novo. O elefante é teimoso Por isso não sabe nadar Eu vou chamar o John Pra nadar no seu lugar Muito bem, Jundião. Olha lá, quase mergulhando. Olha como ele tá se sentindo mais seguro, gente Depois dessa aula Ele tá se sentindo um nadador Acabou a primeira aula de natação do John Agora ele tá aqui tirando todo aquele... Como é que seu nome é? Todo o cloro do corpo Nessa hidro aqui, ó Com o papai Você gostou da primeira aula? Gostou? Amor, né? Sim! Só a primeira, hein? Então foi isso, gente Essa foi a primeira aulinha de natação do John Espero que vocês tenham curtido a acompanhar Cara, se quiserem ver mais Deixem muito like aqui, tá bom? E se inscrevam no canal Pra gente bater 7 milhões 7 milhões 7 milhões 7 milhões Um beijo pra vocês E até o vídeo de amanhã Porque estamos no nosso Jack Todo Dia Jack Todo Dia